Ele vai comprar um grande item, vem teleplash lá em cima Isso aí não termina isso aqui, viu? Porque a Luz tá demorando de chegar Ai, 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 eles vão flipar Vão flipar, quem fica, quem fica, quem fica Agora o Ultimate é completado O Barão garantido pelo Lava Luz está de volta Temos um jogo